No vídeo de hoje eu e McFly iremos construir a nossa própria fábrica de monstros aqui no Roblox No meu caso a minha fábrica vai ser a do Siren Head Olha só essa estátua assustadora Eu sei que você morre de medo do Cabeça de Sirene McFly Não, 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 eu não tenho medo dele Eu tenho muito, muito, muito medo É, eu percebi, então é melhor sair de perto dessa estátua Vai que ela cria a vida própria, né? Mas, pra ser sincero, eu também tenho muito medo do Slenderman Que é o monstro da sua fábrica, né? Olha ele ali na frente, pessoal É sério, eu não gosto do Slenderman, não Ele é muito alto e com os braços Eita, fui empurrado aqui Acho que é o Slenderman que já está atrás de mim, não é possível Os braços estão todos longos e, nossa, isso é assustador Então, enquanto você constrói a sua fábrica do Slenderman Eu vou construir a do Siren Head Pra daqui a pouco a gente duelar, gente Vai ser muito da hora Já estou voltando ali pra minha fábrica E, se você aí do outro lado da telinha gosta de Roblox Já clica no botão de gostei Deixa muito joinha aí embaixo Se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações Pra receber todos os vídeos novos, fechou? E, bom, já estou na minha fábrica Ela, por enquanto, só tem uma máquina, né? Que é essa daqui E eu já tenho 4.800 de dinheiro pra estar coletando e construindo mais droppers, né? Mais máquinas aqui pra nossa fábrica Então, olha só, já estou evoluindo bastante Tem até um upgrader, né? Que vai... Já dá 3! A gente ganha mais dinheiro O que foi, McFly? Você percebeu que tem alguns inscritos aqui com a gente? É, eu percebi Tem um inscrito aqui junto comigo Mig0279 Salve pra você, Mig Ele tá aqui com a gente, ó Tá me ajudando na fábrica, né? Deixa eu construir agora um muro E tem mais uma pessoa vindo Eu espero que seja inscrito também, né? Ele vai invadir aqui a minha fábrica Tem que tomar muito cuidado Porque, né? É assim Por enquanto tem que tomar cuidado Mas no final Quando eu me transformar no Signing Head Aí Aí eu não preciso tomar cuidado nenhum Porque, né? Vai ser muito louco Beleza, ó Vou construir um Mega Dropper E agora também O Ultra... Ah, não O Ultra Dropper custa 5 mil de dinheiro Eu ainda não tenho dinheiro pra isso, né? Eu já tenho Mega Dropper Eu já tenho Você já tem o Mega Dropper Caraca, o McFly tá muito avançado, gente É que eu gastei dinheiro com os vidros E com essas paredes também, ó Tem mais uma inscrita também J-P-P-R-K-F Alguma coisa assim Bom, nós podemos estar construindo agora, pessoal Deixa eu só coletar mais um pouquinho do nosso dinheiro, né? Pra construir aqui Ahn... Alguns... Alguns itens já pra gente se defender Caso alguém apareça, né? Essas garras aqui, ó Olha que garra louca Que da hora, mano Isso realmente vai ajudar A estar se defendendo, né? Será que são garras do Signing Head? Eu não sei Acho que não Essas aqui são garras de lobisomem mesmo Muito louca, né? Ou não, pera Deixa eu... Ah, não É as garras do Signing Head, sim Olha só, gente Agora, agora Parecia de um lobisomem Mas, ó A mão dele E olha o que eu tenho aqui Eu tenho a mão do Signing Head Que da hora Eu já tô no começo da minha transformação Já... Ah, tem um inscrito aqui E essa mão é grande? Ela é afiada Com unhas afiadas E eu tenho aqui também Uma espada do Signing Head Nossa, que espada Da hora E ela tem uns poderzinhos aqui Muito loucos Tá Já vou coletar mais uma grana Pra gente continuar melhorando a nossa fábrica, né, pessoal? Porque não acaba por aqui, não Tem muito chão pela... Ih, já acabou Meu dinheiro não tá suficiente, não Eu vou ter que gastar um pouquinho, gente Ó, vamos... Nossa, não dá pra comprar tudo isso aqui de cash, não Vamos comprar... Nossa, é muito caro comprar cash nesse negócio Tá, eu vou comprar aqui, vai, ó Cash infinito Não, não vou comprar cash infinito Eu não sei, gente Olha, eu tô... Eu tô meio preocupado, cara Eu não tenho nem dinheiro pra comprar cash infinito Vamos comprar 10 mil de cash Que eu acho que já é suficiente pra alguma coisa, né? Então agora com 10 mil de cash a gente pode colocar um Ultra Dropper E não dá pra colocar mais nada Já acabou o dinheiro, né? Vocês tão vendo que, assim... Não tá fácil a nossa situação aqui no Roblox, pessoal Não dá nada É, acho que o Roblox tá em crise aqui também Eu tô em crise aqui no Roblox Eu tô super pobrezinho E vamos lá Vamos colocar mais um Dropper Porque Dropper é o que vai estar nos dando dinheiro E eu quero fazer um tour Enquanto isso Vamos pegar aqui um pouco mais de dinheiro E fazer um tour E conhecer a fábrica do pessoal, né? Olha só Tem gente aqui com uma fábrica toda azul Do Sonic.exe, cara Ai, ai, ai Do Sonic, eu acho que a mais assustadora de todas aqui É a sua A minha é a do Siren Head Dá medo Tem também do Palhaço Itchia Coisa Do Baldis Do Slenderman E de muitos outros monstros É, do Slenderman é a melhor de todas, quer dizer Tá bom? Essa é a melhor Tem a Peppa Pig Mas não dá pra entrar dentro de nenhuma Porque todas estão com laser na porta Eu não vou conseguir invadir nenhuma por enquanto, né? Porque eu não tenho nenhum poder especial De dar super pulo E subir por cima ali e tal, né? Então eu vou ter que ir com calma Nossa, olha o cara invadindo a minha fábrica Olha o cara invadindo a minha fábrica Que raiva É isso aí Vamos lá Vamos com o Slenderman Tá Eu sei Daqui a pouco eu vou fazer uma visitinha pra você Você vai deixar eu entrar, McFly, na sua fábrica? Eu vou pensar Se você tiver com aquelas suas garras lá Eu não vou deixar, não Ah, entendi Aquelas garras Eu vou ter que esconder elas Opa, quer dizer Eu quero Calma, vamos testar essas garras Nossa, eu destruí o cara e ele me destruiu também aqui O MIG0279 Nossa, que da hora Já deu pra ver que é bem forte Já posso construir mais um dropper aqui, né, pessoal? Mega dropper que custa 15 O quê? O próximo custa 20 mil? Aí complicou a nossa situação, né, pessoal? Nossa, a fábrica tá super atrasada Não tem nem porta ainda Nossa Não tem porta Tá realmente muito, muito atrasada Opa, pisei em cima de um negócio aqui sem querer Tá, vamos coletar aqui o dinheiro, ó Tá vindo bastante dinheiro até E eu vou comprar mais 10 mil de cash, pessoal Comprei aqui mais 10 mil de cash Pra gente ir avançando mais rapidamente, né Eu já tenho agora Ó, já tem mais 10 mil de cash pra gente coletar E eu posso construir o Delta Dropper, né E agora falta só o Ultimate Upgrader ali Pra gente finalizar as máquinas aqui do primeiro andar E agora a gente vai ganhar bastante dinheiro Então eu posso colocar finalmente uma porta laser Eu não sei, eu vou visitar a sua fábrica, hein Tá, é... Quando você quiser vir visitar, fica... Nossa, já tem mais 10 mil Vamos colocar um muro, né, pessoal? Vamos colocar mais um murozinho E pra construir o segundo andar custa 10 mil Então eu vou precisar juntar um pouco mais, né, gente? Vou precisar juntar um pouco mais Enquanto vou juntando Tô indo lá visitar a fábrica do McFly Ah, o McFly tá vindo visitar a minha? Tá, depois eu visito a sua Então vem, chega mais, chega mais É, eu tô vendo que o senhor tá no mesmo estágio de evolução da minha Só tem um muro maior Aí, deixa eu desativar o laser Pode entrar, McFly Ô, o que que é isso? Não vem com essa espada não, hein Fecha a porta, é proteção Ah, proteção Beleza, é bom você se proteger das minhas garras de Siren Head Ó, é É, só hora que pegar uma minha É, ela tá bem tranquilinha a minha por enquanto Olha, eu vou roubar o dinheiro aqui, hein Vou roubar Ô, parou, parou Já coletei, não vai roubar coisa nenhuma Vamos melhorar aqui o segundo andar, pessoal Vamos comprar aqui, na verdade, o segundo andar Falta escala Olha isso, eu tô tomando dano de alguma coisa Ô, sai com essa espada pra lá Será que me esparam? Será que machuca? Machuca muito Parou, parou, parou Beleza, vamos subir aqui pro segundo andar Ih, daqui a pouco eu vou poder virar Finalmente O Siren Head, né, meu? Eu vou poder virar ele Opa, 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 opa Não chega com essa espada perto Que dá muito dano, meu Dá muito dano Pronto, sem espada, pronto Beleza, ó Tô com mais oito mil de dinheiro Bom, até mais, JP Você tá indo embora? Tá, daqui a pouco Eu tô indo visitar a sua Ai, não Como é que você passou pelo laser aqui? Mal de boa Tô indo lá pra sua fábrica agora Que é a do... Ai, cadê, cadê, cadê? Slender Ai, ai, ai Eu lembro quando essa lenda do Slenderman surgiu No ano de 2012, mais ou menos Na escola, todo mundo só falava disso Inclusive, teve um dia que eu e meu amigo A gente fez alguns desenhos do Slenderman E espalhamos pela escola toda esses desenhos Tipo, colocamos em vários lugares pra assustar o pessoal Foi bem da hora E... Nossa, gente, ó Tô contando aqui um pouco da minha história da escola aqui, né Umas maluquias que a gente fazia Welcome to my house Da hora aqui, ó Da hora a sua fábrica Tem uma espadinha também Um escudo Tem... Nossa, olha essa outra espada que da hora Curtiu É, não vai roubar não, hein Eu peguei emprestado Tá bom? Vamos duelar? Vamos duelar? Opa, se quer um duelar? Deixa eu pegar minha espada, então Olha a máquina aqui do Slenderman Toda brilhante, cara Beleza Pegou sua espada? Tô pronto Vamos nessa, então, hein Eu tô tomando dano de alguma coisa Ai, é quando encosto Aê Eu venci a guerra Sou muito bom Ah, não Passei pelo laser Fiz igual o McFly Meu, que raiva É Eu não sou cabeçudo sozinho, não Tudo bem, né Ó, já temos mais 24 mil de dinheiro Lá em cima já dá pra gente melhorar algumas coisas Eu tô impressionado Estamos saindo muito Ai, tem um cara aqui em cima É, toma cuidado Eu vou ter que pegar as garras do Slenderman Só deixa Do Slenderman, né Do Siren Head, né Do Siren Head E lutar contra ele Porque, né Não tô pra brincadeira, não Não tô pra brincadeira, não Ai, aí Bati a cabeça no vidro Mas vamos desviar E... Beleza Usei as garras Ai, errei Acertei, acertei Usei as garras aqui, ó E funcionou Sinto muito, amigão Mas, né Paciência Ai, gente, tá bem Você tá duelando aí Mas eu não tô vendo você trabalhando, né É, tô em frente Tô salvando a minha fábrica, né Preguiçoso, preguiçoso Tá me chamando de preguiçoso ainda Então vamos esperar um pouquinho Juntar bastante dinheiro E continuar evoluindo as nossas coisas Galera, muito tempo se passou E olha só Eu já tô com 137 mil de dinheiro, né Deixa eu coletar E agora a gente pode estar comprando mais um montão de coisas Olha só Tem um monte de inscritos com a gente O Baby Shark Tututu Que é o Patrick Que tá aqui com a gente também Que é um primo meu E o Lucas Gabriel Ali do lado de fora Que também é um outro primo meu Meus primos tão aqui junto com a gente Que engraçado Ô, louco É isso sim, JP Ai, que da hora Beleza, meu Um abraço aí pro Patrick Pro Lucas E vamos continuar Jogando então Aqui a nossa fábrica do Siren Head Ó, comprei um dropper Outro dropper Outro dropper Meu, tô comprando muito dropper Vai acabar meu dinheiro, né Já tá acabando meu dinheiro Tô gastando Vamos comprar isso aqui Que é o Loudpad Pra gente poder Comprar coisas Pro nosso monstro, né, pessoal Vocês tão vendo Ó, tem aqui Algumas poções Pra me transformar No Siren Head Vou descer ali embaixo Coletar mais um pouquinho Do dinheiro, né Olha só Tem mais Nossa, tenho mais 20 Eu tô ganhando muito dinheiro agora E super rápido Tem mais 20 mil coletado Com isso a gente pode subir E comprar mais coisas, gente Vamos que vamos então Vamos continuar evoluindo Ó, vou colocar aqui um muro Né E acabou já Vou ter que pegar de novo Lá embaixo Vocês tão vendo Vai e volta Vai e volta, né Então Nossa, agora tá entrando Um monte de gente Ah não Ele pegou a espada Ele vai lutar contra mim Calma, eu vou me defender Usando essa garra Se ele vier pra cima, hein Ah, você não tem proteção Vai fazer o que É, eu não tô Não tô protegido Eu vou ter que trancar aqui, gente Vamos trancar aqui a porta de novo Beleza Coleta mais um pouquinho de dinheiro E já vamos subir Pra evoluir mais coisas Tá Eu vou fazer o seguinte Eu quero evoluir logo as coisas Vou gastar 1.400 Robux Pra ter dinheiro infinito E comprar tudo o que eu quiser, pessoal Agora vai A nossa fábrica Vai ficar pronta Nossa, que legal Aqui está o Morph do Siren Head Pra gente se transformar nele Finalmente, pessoal Finalmente Eu tô me transformando No Siren Head O Cabeça de Sirene Com topete de JP, né Vocês já viram o Siren Head Com cabelo? Pois é Ai, meu Deus Que engraçado Vamos comprar aqui A poção do crescimento A poção monstra Já tô com um monte de item equipado E eu tô indo pra batalha Mcfly, daqui a pouco Eu vou te encontrar Pra batalha Ó, evoluí Todo o segundo andar Aqui embaixo Aqui em cima Tá tudo evoluído A fábrica tá no máximo As luzes aqui embaixo Também está no máximo E eu tô pronto Pra te enfrentar E enfrentar todos os inscritos Que estão aqui fora Eu vou tomar a minha poção, hein Vamos sair Tomar a nossa poção Olha só Olha só Cresci de tamanho Virei oficialmente o Siren Head E agora Aqui, ó Meus primos Vamos lutar com os meus primos Eu tô chegando Ai, que da hora Beleza Nossa, tô tentando enfrentar aqui O Patrick, meu primo Baby Shark Tu, 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 dois Tururut, né E não tô conseguindo Olha o meu tamanho, Mcfly Ó, eu vou acabar com você Virei mesmo o Siren Head Nossa, eu acho que Assim você fica até Até mais bonito, viu Acho que você pode manter esse visual Agora vai Agora vai Tô usando aqui esse super poder De Siren Head também Olha ali o Baby Shark Olha o Baby Shark ali Nossa, tá carregando Tá carregando o poder De novo Vai, carrega logo Carrega, carrega, carrega Carrega, tá carregando Tá carregando Que demora pra usar esse poder Ah, não, o quê? Ah, acabei com você Não acredito que o Mcfly Destruiu o Siren Head, gente Ó, vamos virar de novo Agora que eu aprendi A usar os poderes dele Eu vou ter que apelar Eu vou apelar mesmo A gente vai 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 que vai, né, mano É isso aí Quero ver Você fala, fala E não mostra nada Tá bom, então Tá bom, Mcfly Pode falar o que você quiser Porque eu vou me transformar No Siren Head Mais uma vez Só que agora Eu tô aprendendo, né Eu já descobri aqui Como enfrentar vocês, né Então deixa eu sair aqui Da fábrica Vou tomar essa super poção E crescer de tamanho De novo Tã-tã-tã Olha que o Lucas Gabriel Tá aqui também Vamos lá Luquinhas Luquinhas Vem aqui Ele quer lutar comigo Pera Aí Derrubei Derrubei o pessoal Calma, calma, calma Isso Vai mais uma vez Poder Isso O Siren Head Tá usando todo o poder dele Aqui de sirene Pra destruir todo mundo Que apareceu Siren Head com topete Amarelo, né Mas beleza Tudo bem, né Né Fazer o quê Que top, meu Ah Esse Siren Head Tem que melhorar Sua defesa, viu Gente Fui derrotado de novo Mas o importante É que a nossa fábrica Foi completa Espero que vocês tenham gostado Dessa aventura Nossa fábrica de monstros No Roblox Deixe o joinha Se vocês curtiram Se inscrevam no canal E ativem o sininho De notificações Pra receber todos Os vídeos novos Seixão, me seguem No Instagram ArrobaJPplays Fiquem com Deus E tchau